2024 tem sido um ano bem interessante em relação aos lançamentos, às novidades, muita coisa acontecendo em nosso mercado nacional e muita coisa ainda vai acontecer até o final do ano e vai se prolongar também durante 2025. Muita moto bacana, muita novidade, muito lançamento e bora falar aqui do que está rolando nos bastidores do mundo duas rodas. Informações aqui do grande oráculo da sabedoria e de acordo com o grande oráculo da sabedoria, a Tornado 300 teria sido vista na fábrica da Honda lá em Manaus e de acordo com mais informações, temos aqui informações sobre uma possível nova Titan, já com algumas informações que eu vou te passar nesse vídeo de hoje, tá bom gente? E ainda a Tornado 300 que pode chegar abaixo de Lander 250, mas como assim, meuzinho? Bora que eu vou te contar tudo nesse vídeo a partir de agora, já te peço a mãozinha para cima, faz a inscrição nesse canal, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro, qualquer seguradora, o link da Payone está aqui embaixo, pode falar com a Payone, só fotocar o sininho, garantir aqui as novidades no canal do Bill e ainda descontão nos parceiros do Bill Motoka, fechado? Bora começar falando então de Tornado 300, sim, Tornado 300 que poderá ser lançada também no Brasil. A Tornado 250, ela continuou sendo fabricada e continua sendo fabricada aqui na Honda do Brasil e sendo exportada para a Argentina. Por lá, a moto continua sendo vendida, a inscrito até perguntou, né, por que a Honda vende a Tornado 250 na Argentina e não vende para a gente no Brasil? Por lá, as normas antipoluentes não são tão rígidas, tá gente? Lá tem moto rodando ainda no Euro 3, então por aqui no Brasil a gente já vai para a Promote M5, então normas bem mais severas do que nos países vizinhos. Então a Honda aproveita, exporta a moto por lá, a moto é vendida e parece que dessa vez a moto vai ser atualizada para 300 cilindradas, teremos aí uma roupagem mais off-road, pneus cravudos, uma moto com ABS de dois canais com farol em LED e parece que a Tornado ela pode ter ainda duas versões. Vamos lá? Bora explicar essa parte aí. De acordo com o grande oráculo da sabedoria, a estratégia da Honda seria cercar o consumidor de todos os lados, né? Lá na frente tem a Saara 300 que aparentemente não vai ser mexida por enquanto, né, segue lá com as suas vendas e a Tornado 300 ela teria duas versões, uma versão bem mais básica custando menos do que a Lander 250 e uma Tornado 300 mais completa custando mais do que a Lander 250. Então a expectativa é cercar antes da Lander, cercar também depois da Lander e a Saara 300 continuar vendendo lá na frente, né? Mesmo chassi, mesma motorização, mudando roupagem, mudando questão de acessórios e coisa e tal e aí a gente tem que esperar para ver o que a Honda vai aprontar, né? O que a Honda vai preparar nessa Tornado 300 para deixar a moto mais barata do que a Lander e a versão mais completa mais cara do que a Lander. Mas a Lander a gente viu que continua vendendo bem, continua aí pau a pau com a Saara 300 e então a Honda precisa traçar uma estratégia para mudar isso, né? Então a Tornado 300, ela que já apareceu no documento do Detran, já prontinha para lançamento mostrei aqui no último vídeo, se você não viu, vou deixar no card, tá bom gente? A Tornado 300 aparecendo ali, fabricação nacional, não é importada nem nada. Então a Tornado 300, a XR 300L Tornado já apareceu ali no documento do Detran já teria sido vista na fábrica da Honda lá em Manaus e essa moto pode ser lançada a qualquer momento no Brasil, não sabemos quando ainda, tá? Mas essa moto sim tem grande expectativa de ser lançada agora no Brasil de acordo com essas novas informações, né? A moto que virá com a versão básica abaixo da Lander e a versão mais completa, um pouco mais cara do que a Lander, tendo aí opções para o cliente escolher. Tendo em vista que a Saara 300, de repente, não está vendendo tanto quanto a Honda gostaria, né? Continua a pau a pau e com a Lander que ainda não foi atualizada. Pois é, a Lander também será atualizada no Brasil e pode dar mais trabalho ainda para a Saara 300. Mas ela deve subir o preço depois da atualização, né? E essa Tornado chegando aí mais em chuta pode ser a grande estratégia da Honda nesta categoria Trail de entrada. Então a Tornado vai ser mais Trail, tá gente? Vai ser aquela Trail raiz, paralama alto, mas já preparada para o Promote M5 na base da Saara 300. Interessante, né? Então, resumindo, já vimos aí a Tornado 300 no documento do Detran, na base de dados aí do Detran. Já temos aí mais informações de que ela pode custar menos do que a própria Lander 250, mas por enquanto não temos imagens, tá gente? Questão de vazamento de imagens já é um negócio bem mais complicado, mas as informações estão aí na cola da Tornado 300, né? Na mira da Tornado 300, que já teria sido também apresentada por uma grande seguradora para poder ver a questão dos seguros. Então a moto está prontinha para lançamento, tá gente? Tudo certinho aí, algumas estratégias já sendo traçadas, as informações aí circulando em bastidores e chegando para a gente aqui no canal Biomotoca. Logicamente a Honda não vai confirmar nada oficial por enquanto, mas como foi justamente com a Saara 300, até os 49 de segundo tempo os caras vão guardar, vão segurar essa informação. O que a gente pode trazer para você é isso daí, tá? E depois a gente vai ver lá na frente se vai se confirmar ou não, a gente viu que a Saara bateu 100% e agora a Tornado 300 aí prontinha para lançamento. Em relação agora à Titan, modelo 2025, deve ser lançada já a partir de julho, tá bom gente? Seguindo o calendário da Honda Brasil já, a partir de julho, a gente deve ver por aqui uma nova Titan 160, ela não deve subir a cilindrada, mas ela deve ganhar aqui mais acessórios em relação à fan, que vai continuar sendo aquela moto voltada aí para o trabalhador, para a galera que vai se deslocar, ida e volta, com uma moto mais simples, uma moto mais barata. Em relação à Titan, o que a gente pode esperar? Vimos que a concorrência, ela está grande no momento, né? Temos aí, dominar 160 completa com ABS e tudo mais, vai ser atualizada para a farol em LED, vai ser atualizada para a navegação integrada, então a Honda parece que dessa vez ela vai mexer na sua Titan 160. A moto viria com o farol em LED, pode ser que tenha um disco com ABS na dianteira, mas ouvi papo, ouvi papo de que ela vai ganhar pelo menos um disco na traseira, tá gente? Grandes mudanças aí, cosméticas na Titan 160, o farol em LED, o ABS não está descartado, mas não está confirmado ainda, e o disco na traseira. Então a gente pode ter uma Titan um pouco mais completa, para tentar enfrentar aí a grande concorrência que está chegando no Brasil, no momento com as motos indianas, né? Está vindo o Bajaj, está vindo o TVS, está vindo o Hero também por aí, então a Titan, ela vai ser uma moto mais completa do que a FAN, porque a gente vê hoje em dia mudanças apenas de carenagem, né? Pintura e coisa e tal, mas não temos aí uma grande mudança da Titan em relação a FAN, praticamente a mesma moto, né? A Start, que é inferior aí com o freio a tambor ainda, ela não era flex, ela passou a ser flex também, então Start, FAN e Titan são praticamente a mesma moto, mudando ali a questão de pintura, grafismo, um detalhezinho ou outro, mas agora parece que teremos uma Titan bem mais completa do que a FAN 160. Expectativa muito grande ainda de ser uma moto laranja, que vai chamar bastante atenção aí, uma nova Titan laranja mais completa a partir de julho, lançamento da Honda Brasil. Então muitas informações agora de bastidores, tá gente? Que não conta ainda de que teremos uma nova Bis, uma nova Elite, isso aí já é na expectativa de atualização dos modelos já existentes, né? XRE 190 também ela vai mudar e a BROUS 160 também vai mudar. Então muitas novidades aí em relação à linha 2024, 2025 da Honda, que vai atender agora o novo Promote M5. Prazo final, dezembro de 2024, a partir de janeiro, tudo dentro do novo Promote M5. Então muitas informações aí de bastidores, informações que dão conta aí de grandes novidades, como é o caso da Tornado 300, mais em conta do que a Lander, né? E ainda uma Titan mais completa pra poder fazer frente aí à concorrência que está crescendo cada dia a mais aqui no Brasil e vem agradando aos brasileiros, né? Moto com ABS, com a suspensão invertida, com o farol em LED, com a navegação integrada. Então muita coisa pode rolar até julho. E julho, de fato, vamos conhecer aí as novidades pra Titan 160. Tá ansioso? Tá curioso? Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo, comentar a vontade aqui embaixo, porque pintando a novidade, eu vou contar e vou mostrar tudo pra vocês. Lembrando que a Honda já apresentou a Saara 300, apresentou também a Pop com a partida elétrica e teremos agora uma moto por mês praticamente aí até o final do ano. Algumas motos ainda surpresas, né? Novos lançamentos e a frota que vai ser atualizada. Então sim, dentro dessa frota que vai ser atualizada, teremos ainda novos modelos de acordo com o grande oráculo da sabedoria, o homem que tudo sabe e tudo vê. Interessante, né, gente? Muita coisa pra rolar, muita coisa pra acontecer e pintando novidade, eu volto e conto pra você. Por enquanto, só te peço a mãozinha pra cima e inscrição no canal. Por aqui seguimos. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill.